Rapaz, eu vejo esse número aqui, me dá um sentimento bom de que nós fizemos muito. Eu quero agradecer em primeiro lugar ao companheiro Chico, que foi, sem dúvida, uma das principais forças para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou. Não à toa foi o segundo deputado mais votado, bateu aí seus recordes de votação. Agradecer também ao Reginaldo, que foi fundamental para a gente chegar onde chegou. Agradecer aqui toda a equipe do Max, do Gabriel, de todos os nossos distritais eleitos do campo progressista. Mas, acima de tudo, agradecer a vocês que estiveram conosco nas ruas ao longo desse mês, que fizeram tanto para que a minha campanha de Ogamira e de Rosilene chegassem tão longe. Por um detalhe, nós não tivemos um segundo turno. Mas nós teremos agora o segundo turno presidencial e estaremos, se não com a mesma, quem sabe até mais energia do que nós estaríamos numa eleição ao governo. Porque agora é concentração absoluta na eleição do Lula. Então, parabéns aqui à equipe do Chico, a este comitê, que vai se manter aberto nos próximos 25 dias. Eu vou trazer aqui algumas informações e tentar também ser bastante objetivo sobre aquilo que a gente deve e pode fazer. Já foi bastante falado pelos companheiros e companheiras que me antecederam, pelo próprio Chico. Mas é sempre importante a gente frisar, do ponto de vista operativo, do ponto de vista estratégico, por onde nós temos que ir. Ontem houve um encontro em São Paulo, como o grande Nelson falou. Tiveram lá vários governadores, senadores eleitos, alguns no meio do mandato, lideranças estaduais, candidatos que não venceram as eleições quantitativamente, como o Chico falou, mas que nós tivemos resultados positivos politicamente. E a tônica era uma só, não podemos mais falar para os mesmos, não podemos mais apenas nos encontrar. Nós temos que falar para os de fora, nós temos que conversar com os diferentes. Então, esse é o primeiro ponto e o mais importante, chega de encontro de nós para nós. Não podemos mais gastar um minuto sequer pregando para os convertidos. Segundo ponto é que a campanha no primeiro turno, ela foi uma campanha muito difícil, tínhamos aí as candidaturas proporcionais, as majoritárias, a campanha nacional representada pelo companheiro Magelo na sua coordenação. E isso deu um grande resultado, como a gente pôde ver, mas agora, mais do que nunca, com essa ampliação, com o trabalho coletivo da frente Brasil da Esperança, não é mais só a federação, mas é a frente, composta também pelo PSOL, pelo AGIR, composta pelo AVANTE, composta não só pelos partidos de esquerda, mas outros partidos também. Ela precisa estar descentralizada. Ela vai ser agora uma campanha mais pulverizada. E o que significa que os nossos núcleos, os nossos comitês, os nossos grupos ganharão mais autonomia. não esperemos orientações verticais, não esperemos que nos digam o que fazer. Façamos. Façamos o quê? O que nós sabemos fazer de melhor, que é conversar com as pessoas. Vou trazer alguns números aqui. Somando os votos de Teber, Ciro, Dávila e Soraya, não vou contar do padre da festa junina, Somando esses, nós temos aqui no Distrito Federal quase 200 mil votos. Para ser preciso, 197.962. Somando os votos daqueles que não votaram nem Lula, nem Bolsonaro e nem padre. Pegando brancos e nulos, são 57 mil votos. Abstenções, pessoas que não foram para a urna, pasmem, 386 mil pessoas. Somando esses três grupos, outros candidatos, brancos e nulos e abstenções, nós temos quase 640 mil pessoas para alcançar. 640 mil pessoas para alcançar. Significa que nós vamos trazer todas? Nós não somos iludidos, sabemos que não. Dá para trazer quantas? Vai depender da nossa capacidade e do nosso esforço. Dá para trazer um terço? 200 mil? Acho que dá. Um pouquinho mais? Acho que dá. Nós vamos conseguir falar com todas elas ao mesmo tempo? Não. Então entra aí o segundo ponto importante que eu quero propor aqui para a gente pensar, refletir e operar. Como a gente não vai chegar em todo mundo ao mesmo tempo, nós temos que chegar naquelas pessoas que têm mais acesso à comunidade. quem são elas? São as lideranças da sociedade civil, presidentes, presidentas, diretores e diretoras de associações, institutos, coletivos. Não esses que já estão conosco, de novo, aqueles que nós sabemos que não estiveram. Nós vamos procurá-los. Vamos procurar os padres, os pastores. Ah, mas aquele pastor lá não botou no Lula. Ok? Vamos conversar com ele. Vamos conversar com os pequenos, médios, microempresários. O seu João aqui, que é dono da padaria. A dona Maria, que é a dona da loja ali de cosméticos. O seu Paulo, que é o dono da loja de ferragens. Ele tem cinco, dez funcionários. A dona do mercado ali do Sonacente, que tem trinta funcionários. Vamos conversar com eles. E falar o quê? O que a gente vai falar? Primeira coisa. É preciso resgatar a memória do povo. Infelizmente, muitas pessoas têm memória. Curta. E o que a gente tem que resgatar na memória? Olha, você lembra como era a sua vida, dez, quinze anos atrás? Lembra que você trocou a sua geladeira? Você lembra que você trocou o seu fogão? Você lembra que seu filho estava estudando? Seu filho foi para a faculdade, não foi? Seu filho foi para a Uni. Seu filho pegou o Fies. Ah, a senhora abriu a sua loja quando? Ah, meu filho, foi lá em 2008. Foi em 2010. Pois é, como é que a senhora abriu a sua loja? Tinha crédito. A senhora está conseguindo pegar crédito hoje? Tinha benefício social pago em dia, sem fila, sem humilhação na fila do Crais. Porque tinha programa da assistência social funcionando. Então a gente tem que voltar, e aí é o que o Reginaldo fala, a memória afetiva das pessoas, para a vida real. Segundo ponto, e aí eu falo em especial com os irmãos cristãos, especialmente evangélicos, desmentir. Lula vai fechar as igrejas? É mentira. Lula criou a lei da liberdade religiosa, sancionou a lei da liberdade religiosa em 2003, garantindo as igrejas e associações religiosas no seu CNPJ. Com isso agora elas podem se manter, fazer seu aluguel, terem seu terreno. Lula sancionou a marcha para Jesus e o Dia Nacional do Evangelico. Nós temos que falar para as pessoas que é mentira que Lula vai liberar o aborto e as drogas no Brasil, porque isso não é tarefa nem do presidente, é tarefa do Congresso Nacional, que pode fazer esse debate se quiser e mexer na Constituição se quiser. Não é o presidente da República que altera drogas e altera questões relativas ao aborto no Brasil. Isso é muito importante ter dito. E por último, propondo, aí volta nessa parte da memória, mas com o dia de hoje. A senhora está endividada? Lula já falou que vai fazer um grande programa de renegociação das dívidas no Brasil. A senhora está sem acesso ao crédito? Lula já falou que vai criar um grande programa de microcrédito no BNDES para apoiar os micro e pequenos que querem abrir seus negócios ou expandi-los. Lula vai voltar com o FIES, vai fortalecer o ProUni de novo. Não vai bloquear o recurso das universidades e dos institutos, como está acontecendo agora. E depois dessa conversa, tendo ela funcionado, faça o convite. Pois é, meu, realmente você tem razão. Eu vou votar no Lula mesmo. Então vem cá, vamos com a gente. A senhora nos ajude. O senhor nos ajude. Converse com os seus funcionários. Converse com a sua comunidade. Converse aqui com os membros da sua associação, os atendidos aqui do seu projeto social. Nos ajude. Traga ela para os nossos grupos do WhatsApp. Traga ela para participar de uma reunião. Faça dessa pessoa mais um multiplicador. A nossa postura não pode ser uma postura de querer enfiar o voto com ela abaixo. Ninguém vota por imposição. O voto é uma escolha. É livre. É acolhendo as pessoas. É dialogando com elas. Sendo pacientes com elas. Que nós vamos trazê-las para o nosso lado. Não é no grito. Não é na lacração. Não é na imposição. É na fraternidade. É no abraço. É no aperto de mão. É na paciência e na generosidade. Ah, mas eu não concordei. Eu não achei certo o que aconteceu no governo. Tudo bem. Nesse ponto a senhora pode discordar. Não tem problema. A gente não precisa concordar em tudo. A gente não quer a senhora vestir na camisa vermelha. A gente não precisa da senhora necessariamente. Fazendo L para lá e para cá como a gente gosta de fazer. Não tem problema. Mas vamos votar no Lula? Porque não dá mais. Porque chega de ódio. Porque chega de miséria. Porque chega de violência. Então a gente quer a senhora e a senhora com a gente. Bora junto? Pega pelo braço. Traz para cá. E faz esse multiplicador caminhar com a gente. É isso que nós precisamos fazer nesse momento. Continuaremos com o material na rua. Continuaremos adesivando os carros. Continuaremos com as banquinhas. Continuaremos com as bandeiras. É importante ter o visual. O visual é importante nas ruas. Mas não é isso que vai virar os votos de quem a gente tem que virar. Isso é virar votos. Não é só fazer a mão. É virar aqui ó. Gastando a conversa. E eu tenho certeza que cada um que está aqui é absolutamente capaz e competente para desenvolver essa tarefa. Fica aí esse recado. Esse pedido. Nós vamos aí pulverizar. Nós vamos irrigar os grupos do WhatsApp. Vocês todos com informações nessas próximas semanas. Com documentos. Com artes para serem postadas nas redes sociais. Isso vai acontecer. Mas nada substituirá a postura de cada um e cada uma nessa abordagem que deve ser feita. Fica aí esse recado. Muito obrigado e vamos juntos. Vamos colocar dessa forma. Conversa com o Leandro. Ganhar. Mas chegar e falar assim. Olha. Pulando. Vamos conversar aqui. Está vendo o que esse pessoal está fazendo aí? Essa secretária que agora está. Chegou. Falando que todos nós diretores éramos ladrões. colocando a população. Colocando a população contra a gente. Coisas absurdas. Está faltando merenda? Culpa do diretor. Tem aluno demais na sala? Culpa do diretor. E o diretor ainda faz campanha e fica postando aquelas carniças lá. Aqueles absurdos. Outra questão aí já é a proposta. Nós temos que ir atrás daqueles que deixaram de ir votar. Gente, lá na Samambaia onde eu votei estava o caos. Caos. Terrivelmente desorganizado. Essa questão da demora lá para validar a digital. Isso fez com que muitas pessoas que iriam votar no Lula fossem embora. Fiquei surpreso de saber que menos de 5 mil votos. Nós tivemos 20,86% de pessoas que não foram votar. E alguns eu vi. Porque eu sou diretor de escola e estava acompanhando as pessoas. Ficaram o tempo lá e foram embora. E nenhum desses que desistiram de votar estavam vestidos de roupa amarela. Então a gente tem que gastar o nosso tempo e conversar. Falar para essas pessoas, olha, é um tempo que você vai perder agora. Mas são 4 anos que nós vamos vencer esse caos que esse capiroto instaurou no nosso país. Então professores e professoras, não me façam mais passar vergonha. Vamos à luta aí pessoal. Paulo, o que é? Ezequiel. Companheiro Ezequiel. Antes de que é o Paulo, viu Paulo? Só para... A sua fala foi importante. Eu queria fazer uma proposta e já passar aqui uma missão para você, o Nelson e o Dino. Vocês três organizarem uma reunião de professores e diretores de escola para discutir a campanha do Lula. Ceilândia, Ceilândia e Samambaia. Vocês vão ficar responsáveis. Você e o Nelson. Taguatinga também, você pode pegar. Taguatinga, Samambaia e Ceilândia. Você, James, o Nelson e o Lucelini pelo nosso lado, eu fico encarregado de organizar uma reunião de diretores e professores para organizar a campanha do Lula. Tá bom? Companheiro... Vamos, Nelson. Paulo, boa noite a todos e a todos. Foi falado muita coisa aqui. Só esquecer um neologismo que nós criamos, que é o Sol Nascentimento. Trecho 1, 2 e 3. Se a gente não falar o dialeto nordestinês de quem compreende de onde veio, que há uma nova Ceilândia se formando, que aquela de 1971 já está com as barbas brancas, que há um Sol Nascentimento pulsando, sendo ofendido e ninguém ainda mencionou que a gente precisa descer até lá. Quem sujou as ruas do Sol Nascente, dos três trechos, foi uma direita imunda, que encheu de panfleto a cidade. Os delegados não foram eleitos lá. Max Maciel foi. Reginaldo Beras foi. E o Magno foi. É preciso ouvir o rap. É preciso ouvir os movimentos sociais. É preciso ouvir a cultura. Que eles estão pulsando de ódio, de mágoa e de esquecimento. A palavra nova não é mais Ceilândia, a dignidade. É só o Nascentimento. Por favor. Trecho 2, eu estou disposto a sair andando lá. Inclusive, Chico, parabenizá-lo aqui também pelos muitos votos e dizer que os jovens precisam descer até o Sol Nascente. E o meu trecho 2 está disposto lá. E alguns jovens das músicas, da poesia, são simpáticos das ideias do PT. Precisa chegar gente jovem, falando lá também. Só o Nascente Médio, companheiro. Companheiro, já vai depois do Jânio. Já se aproxima para ficar a tempo, Jânio. Já vai. Pessoal, primeiramente, boa noite. Boa noite. Eu vi essa união aqui, Chico. E uma coisa assim, que é de parabenizá-lo. Primeiramente, que nós ficamos aí 3 a 4 anos ouvindo as pessoas nos atos que secam o PT, que perseguem o PT, dizendo ah, o PT acabou, o PT morreu, o PT é isso, o PT é aquilo. E todas as vezes, nós vamos lá e mostramos quem é o PT. E junto agora, com essa união, Veras, foi uma coisa que foi mais importante ainda. Porque, na realidade, uma coisa que nós temos que colocar aqui bem na cabeça. Lula vai ganhar as eleições. E nós teremos que ficar atentos nas ruas, porque o Lula não fez a maioria que seria necessário para ele ter uma folga para fazer os projetos que nós precisamos. mesmo assim, nós elegemos 4 governadores, elegemos 80 deputados federais, elegemos 9 senadores, elegemos quais 80 deputados estaduais, no qual tem um aqui que foi campeão de voto, eu quero parabenizá-lo, Chico, e os mais da nossa coligação, da federação que foram eleitos. E minha proposta, Veras, eu quero aqui contemplar com a que o Chico iniciou. Todos os sábados e domingos, vamos reunirmos aqui. Aqui, o pessoal vai fazer, e aqui nós determinamos os lugares que vamos fazer. E vamos tirar uns dias também, para envermelhar umas caminhadas, nos lugares principais de Ceilândia. Podemos fazer uma caminhada na Avenida Helio Prates, podemos fazer uma caminhada lá no Trecho 3, aonde que vai lá para o Corpo da Coruja, fazer uma caminhada no Pesu, no PNorte, fazer caminhada no Privé, Sol Nascente, e já falei, em 3 lugares, e também no Pôr do Sol. Eu acredito, Chico, que nesses 3 fins de semana, dá para a gente fazer isso tudo, dá para nós fazer uma grande, uma grande fechamento, e nós vamos dobrar os votos do Lula. Eu vi aqui o nosso candidato a governador, que quase foi para o segundo turno, dizendo que, dizendo, já entendi, por favor. Mas assim, ele dizendo uma coisa, da soma dos votos dos candidatos, se nós for pegar isso aí, Chico, nós vamos fazer muito mais, porque tem pessoas que votou no Bolsonaro, nós sabemos levar, com muito jeito, nós vamos tomar esse voto de volta. É o caso do muda voto. Companheiro James, em seguida, Adriana. E não saia ninguém, porque a gente vai ter muita tarefa no final da reunião. Boa noite a todos e a todas. Aqui é rapidinho, eu já vou direto na proposta. Eu ouvi o Carlos falando de produzir material voltado, né, mais específico. Eu estava pensando aqui, Chico, o Reginaldo, é só aqui com o Marcos, de produzir vídeos voltados aqui para os nordestinos de Ceilândia, que a gente possa repassar. Chico é maranhense, eu sou maranhense, o Reginaldo é cearense. Marcos, Marcel, eu conheço muito o Jorge aí, que veio aqui, que é de família nordestina, fazer vídeo, 30 segundos, bem embasado. Vocês têm mais recursos tecnológicos, às vezes, para gravar um vídeo, para a gente pegar e disseminar aí, divulgar esses vídeos. Seria bem interessante, voltado aqui para Ceilândia. Boa ideia, hoje mesmo eu fiz um que já está rodando aí. Opera, Adriana. Boa noite. Boa noite, meu nome é Adriana Guimarães, eu trabalho na Secretaria de Educação, eu sou professora, tá bom? Minha proposta é o conhecimento dos nossos educadores, professores, orientadores, para que eles mudem, alguns mudem de ideia, que vai ser muito difícil, porque eu já tentei muito lá na minha escola. E por mais que pareça ser impossível, mas existe muito professor que ainda não sabe quem votar, eu amei a ideia desse material que vai ser impresso para nós, para nós, da nossa categoria, mas não só ser impresso, minha proposta é essa. visitar as escolas e convencer esses professores. E na saída, gente, os pais saindo buscando os filhos, levando os filhos, vamos completar para esses pais, convencer os pais. Nós temos que conscientizar, por quê? Eu vou explicar o porquê. Rapidinho, eu trabalhando com meus alunos, eu percebi que a maioria era lula, que eu fiz um gráfico, né, e trabalhei o respeito, que tinha que respeitar. A maioria era lula e tinha quatro em branco e três indecisos e quatro nulos. Aí a maioria era dezoito lulos. Só que aqueles, depois que falaram para mim que não votavam no lula, eles chegaram para mim e falaram assim, olha o que eu ouvi do meu aluno. Eu ouvi do meu aluno, nós temos que tirar essa mentira, gente. Tia, você sabia que a mãe, a esposa do lula matou o filho dele? Falei, oi? Tia, você sabia... Esse outro aluno falou assim para mim, professora, você sabia que o lula incentiva as pessoas a roubarem? Eu falei, quem te falou isso? Minha mãe. Eu falei, olha, tem que ver e pesquisar. Aí é a conscientização, né, que nós somos, tem que criar cidadãos críticos. Quando você escuta algo, você não tem que sorrir, você tem que pesquisar e ver se realmente isso é verdadeiro. Né, a fake news que está acontecendo na vida aí. Então, os pais saindo da escola, vamos mostrar a verdade, a verdade. Professor que está em escola, tem muitos professores desses, gente. Eu convenci muitos votarem aqui no candidato regional do VES, no tipo vigilante do Gabriel Magno. Muitos indecisos, aí leva a família junto. Nós temos que levar essa proposta. E conversei com os professores. Aqueles que já têm a cabeça formada com o Bolsonaro vai ser um pouco difícil. Mas nós podemos mudar essa situação dos que estão indecisos. E dá certo, eu conversei com uma professora hoje e eu a convenci até hoje. Ela falou, eu não voto no Lula. Eu falei assim, então o que você vai fazer? Aí ela pensou. Vou anular, depois a gente conversa. Mas a nossa conversa vai ser depois, tá bom? Isso, gente. Obrigado. Obrigado, companheiro. Eu peço mais uma vez que não saia ninguém, que no final nós teremos as... Nós cometemos uma falha, e já vamos corrigir. É que a gente não estava pegando as presenças com os telefones. Vamos passar agora para pegar a presença com o telefone de todos, para a gente ficar em contato. Esse telefone vai virar um grupo de WhatsApp, que vai fazer parte do grupo de mobilização. Portanto, o Nelson e quem mais, Nelson, que vai passar? Nelson Madalena. Eu vou estar pegando aí, a lista de presença. Nome e número de telefone. Companheiro Chicão, em seguida, o Viveiros. Três minutos, Chicão. Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer. Parabenizar o Círio pela sua grande vitória. Parabenizar o Reginaldo Veras também, pela vitória. A nossa companheira que está ali presente e os demais da mesa. Mas eu queria abranger algumas coisas que já foram até comentadas, mas a tipo de reforço e como está acontecendo nas igrejas. Ontem, por exemplo, antes de ontem, eu estive na missa e na saída, uma professora começou a falar sobre as eleições, mas assim, de uma forma que eu fiquei super assustado quando ela me abordou para falar do Lula. Parecia aquela coisa de cochicho, sabe? Que ela não podia falar para outras pessoas. Era só para mim, porque eu sabia que eu defendo o Lula e todos os nossos partidos trabalhadores de um modo geral. Então, aquilo me deixou muito preocupado, porque eu perguntei para ela, mas por que essa fala assim tão próxima e com tanto... Ela disse, não é medo, porque você sabe, olhava para um lado, olhava para outro. E quando uma pessoa chegou aqui e falou na questão de um documento para a igreja, nós dois tivemos uma reunião lá no sindicato e eles já colocaram essa questão de um material que está vindo para a gente fazer esse trabalho na porta das igrejas, né? Tanto das igrejas evangélicas quanto das igrejas católicas. Então, esse é um ponto e aqui já foi, deve estar sendo colocado através de um colega. Uma outra coisa interessante que eu tenho observado na eleição de domingo, que a gente não encontrou fiscal, né? Um ou outro local é que tinha um fiscal de um outro lá do Bolsonaro, vamos dizer assim. Isso o PT não encontrei, eu fiquei até de coordenador, eu fiquei de coordenador de mim mesmo, né? Porque não tinha nenhum. Eu fui para uma outra escola, nem o coordenador também tinha lá, né? Então, eu gostaria de ter uma proposta que no dia da eleição a gente se faça presente como fiscal nessas eleições que estão próximas aí do dia 30. Porque a gente observou a quantidade de gente, dos amarelinhos, fazendo campanha dentro da quela muvuca que foi o dia das eleições. Desculpa a expressão, mas era na verdade isso, né? Pessoas lá, até com crianças, fazendo boca diurna. Ele como adulto, mas entregava para a criança e a criança apontava para outro, né? Para quem estava chegando. Então, teve muito disso. Quero também colocar que o Sindicato dos Professores, ele elabora uma revista que chamamos de quadro negro. Essa revista, teve um colega que falou que tinha que fazer um trabalho com os professores. A gente, como diretor do sindicato, a gente tem, colocamos aqui todos os candidatos. Os candidatos disputando, os candidatos que votaram contra nós, inclusive na reforma da Previdência, na regulamentação aqui no DF da questão da líquido do INSS. Então, a gente tem colocado aqui todas aquelas pessoas que fizeram esse trabalho. E essa revista, nós encaminhamos para a casa de todos os filiados. E ainda fomos para as escolas, para distribuir nas escolas, por questão dos contratos temporários para aqueles que não são professores filiados ao sindicato. Portanto, a gente tem todo esse material e estamos sendo, foram distribuídos nas escolas. Muito obrigado, desculpa o tempo. Obrigado, Chicão. Viveiros, em seguida, Cláudia Farinha. Beleza, obrigado, Chicão. Viveiros. Boa noite a todos os companheiros, companheiras. Quero parabenizar aqui o deputado Chico pela belíssima vitória, sua esmagadora que nos foca. Você é merecedor disso, seu deputado. E quero a minha, na realidade, deputado, não é uma proposta, é um pedido que eu vim fazer para que ajude nós lá em Águas Lindas, pelo menos com um dia ou dois dias de adesivar-se do Lula. Acabei de sair de Águas Lindas. Eu e o companheiro Fernandes, a gente viu lá o capitão Capiroto, a equipe dele, adesivando o carro e pagando 50 reais de gasolina e o povo vão encostando. Sabemos que esse adesivo não vai continuar a ver nem um dia. Porque tem muito eleitor ali que vai, que não vota nele, que vai adesivar o carro. Mas eu peço ao deputado, eu conversei com o Magelo hoje, eu estou clamando até, por amor de Deus, que nos ajude nós a adesivar o carro em Águas Lindas e vamos botar a cara. Lula tem que ser eleito presidente com a força desse povo trabalhador. Forte abraço. Companheira Cláudia, em seguida o Hélio, já se aproxima ao antitratamento. Bora Cláudia. Pessoal, eu peço mais uma vez que ninguém saia e nem fique conversando, porque já só faltam duas pessoas. Antes, porém, eu quero registrar aqui a presença da doutora Josiane, que é advogada de sindicato. Levanta a cabeça aí, doutora, fique de pé. E da pastora Belmira, que é a companheira pastora Belmira. Belmira, fique de pé para todo mundo me ver aqui. Cláudia, a companheira Cláudia. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, parabenizar essa bancada forte, em especial o deputado Chico Vigilante, que é aqui na cidade, nossa referência. E dizer assim, da importância dessas eleições do segundo turno, que poucos se falam, e aqui a gente está numa plenária plural, mas da importância da agricultura familiar, da importância da campanha para os trabalhadores e as trabalhadoras rurais. Nesse momento que a gente vê um monte de fake news contra os movimentos sociais, contra o MST, contra os trabalhadores sem terra, a gente siga que a gente faça uma estratégia sem pensar na estratégia de coibir. Acabar com esses fake news que falam o movimento num país que faz a fome. São mais de 32 milhões de pessoas passando fome e a gente tem que pensar também, para além da cidade, a estratégia de fazer conférences no campo. Então, trazer a responsabilidade dos nossos parlamentares, da importância também de fazer vídeo, de um minutinho das fake news, e dizer que a agricultura familiar é que coloca a comida na mesa do povo. Um grande abraço e até a noite. Obrigado, gente. Obrigado, companheira Cláudia. Agora, companheira Edno. Boa noite. Eu queria só acrescentar algumas propostas, até porque nós tivemos no dia da reunião do Sim para a primeira, e ontem eu tive na reunião em Itaguatinga. Eu acho que com toda...